Olá, tudo bem? Boa noite. Esse domingo maravilhoso, quem sabe você passou com a sua família, quem sabe você teve um almoço gostoso, aí com seus amigos, ou também quem sabe você não soube o que fazer nesse domingo, não tinha com quem se encontrar, quem sabe você tenha fugido da presença das pessoas. Sabe, amigo, esse momento nosso é um momento de encontro, é um momento onde você, não importa onde você esteja, nós temos um diálogo sobre Deus, sobre a Bíblia, um momento muito importante e eu louvo a Deus, porque não importa se você teve um bom domingo ou um domingo que não foi tão bom, esse momento é muito especial, principalmente porque hoje estamos no nosso 12º encontro e você pode ver aí na sua tela qual é o assunto de hoje, o 12º encontro, o tema é a igreja, a igreja de Deus, essa igreja maravilhosa que nós pertencemos e eu quero conversar um pouquinho com você nesta noite sobre a igreja. Antes disso, eu convido você a fechar os olhos e juntos orarmos ao Senhor. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, ajuda-nos, Senhor, a ter fé, ajuda-nos, Senhor, a acreditar na Tua Palavra e ajuda-nos também a agora ter motivação e coragem para voltarmos a nos reunirmos em igreja. Grande Deus, ilumina o nosso caminho, a nossa mente e enquanto estudamos sobre esse tema, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos transformando, guiando, convencendo e conduzindo. Alcança também, Paizinho, os pedidos que são escritos aqui na descrição desse vídeo, dos vídeos anteriores. Alcança os amigos que estão doentes, aqueles, ó Senhor, que ainda estão com medo de serem infectados pelo Covid. Senhor Deus, liberta o Teu povo, por favor. Abençoa aqueles que estão desempregados, mostrando uma forma, quem sabe criativa ou diferente, de poderem, Senhor, manter a sua renda. Grande Deus, em nome de Jesus, cuida dos casais, cuida dos pais, dos filhos, das mães. Cuida, Senhor, de cada um do Teu povo e coloca, Senhor, coloca essas pessoas no nosso caminho. Que a entrega, Senhor, do livro, ontem, no Impacto de Esperança, possa alcançar pessoas que tenham interesse em conhecer mais sobre o Senhor e a Tua igreja. É o que eu lhe imploro, pedindo o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para começarmos esse assunto, já vou pedir para você pegar aí a sua Bíblia. Você tem sua Bíblia aí perto? Então, pegue-a e já abra no livro de Mateus, capítulo 16. Já deixa ela abertinha, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Mas antes, eu quero trazer para você o início de tudo, como a ideia de igreja. Nós temos no relato do livro de Números, capítulo 20, dos versos 2 a 8, que você pode acompanhar na sua tela, onde Moisés, instruído por Deus pela rebelião do povo, Deus instrui Moisés a, quando falta água, ferir uma rocha e dali a água sairia. E isso aconteceu. Moisés, então, se coloca diante da rocha e ele fala, vocês não têm fé em Deus? Vocês acham que fui eu que tirei vocês do Egito? Na verdade, foi o Deus Todo-Poderoso. E com o seu cajado, ele fere a rocha e brota água, água abundante, água fresca. E o povo todo bebe e o povo se acalma um pouco. Algum tempo se passa e falta água de novo. E o povo vai para cima de Moisés oprimi-lo. E Moisés fica muito chateado, fica muito nervoso. E quando ele vai falar com Deus, Deus fala assim, Moisés, você vai fazer o seguinte, agora você vai pedir água para a rocha, você não vai feri-la uma segunda vez. O que acontece é que Moisés, talvez, levado pela ira, ele acaba pegando o cajado e ferindo a rocha uma segunda vez. A rocha dá água, sai água da rocha. Mas Moisés atrapalha Deus a trazer um grande ensino para o povo. Porque essa rocha é Cristo. Jesus é essa rocha. Era um símbolo que precisava ser ferido apenas uma vez. A partir do momento que Jesus é ferido uma vez, ele agora oferece a água da vida. Quando nós pedimos, ele não precisa ser ferido uma segunda vez. Basta pedir. E Jesus dá a água da vida, representando a salvação, representando a nossa renovação da vida. Muito bem. E agora sim, eu convido você comigo nesse texto que aparece aí para você na tela agora. Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 17. Você pode acompanhar comigo? Então, pegue sua Bíblia e vamos juntos ler esse texto. A minha tradução vai dizer assim. Indo, Jesus para os lados de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Perceba aqui, que Jesus tem um diálogo com os seus discípulos, chega uma hora que ele fala, quem andam dizendo por aí que é o Filho do homem? E o Filho do homem e o próprio Cristo estão em paralelo aqui, porque inicialmente Jesus parece fazer uma referência a Daniel, capítulo 7, quando fala que o Filho do homem recebe a honra, a glória, o poder e o domínio. Na segunda pergunta, ele é bem direto com os seus discípulos, quando diz, perguntando, quem vocês dizem que eu sou? E aqui, Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele revela que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o contexto que eu quero trazer para você é com respeito à afirmação que Jesus faz para Pedro. Quando Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, Jesus agora diz algo a Pedro que vai aparecer na sua tela. E acompanhe comigo esse texto. Quando Jesus diz assim, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, você vai encontrar algumas pessoas afirmando que quando Jesus diz esta pedra é uma referência a Pedro. Na verdade, se nós levarmos em conta todo o contexto do diálogo, Pedro, quando reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse assim, olha, isso não veio de você, veio dos céus. E ele continua dizendo assim, eu digo a você que sobre esta pedra, que pedra, que firmamento é este? Firmamento no sentido de estar firme. Que base é essa? Jesus diz que a sua igreja seria construída com base em como os discípulos o viam, sendo Jesus o Filho do Deus vivo. Esta é a base para a formação da igreja de Deus. A base da igreja é Jesus. Ele sendo Cristo, o Filho do Deus vivo. E não a instituição de Pedro como uma verdade. A verdade aqui é a afirmação de Pedro. Isso é importante. Quando nós vamos pensar um pouquinho na palavra igreja, acompanhe aí o que diz. Olha, presta atenção. A palavra igreja vem do grego eclesiá. Que significa, traduzido para os nossos dias, chamado para fora. Interessante isso, né? O sentido da palavra igreja é um convite para fora. Para você sair de algum lugar e ir a algum lugar. Aqui nós poderíamos até inferir que pode ser um convite a sairmos de um cômodo, de um quarto, de um templo para irmos a algum lugar. Levar essa mensagem. Pois a mensagem da igreja é a divindade de Cristo como salvador, como nosso resgatador, como nosso criador. Mas se formos pensar um pouquinho mais e eu peço que você acompanhe comigo esse próximo slide que vai aparecer aqui na Septuaginta a palavra eclésia ela substitui a palavra kahl do hebraico que pode ser traduzido como reunião, assembleia ou congregação. Tá, pastor? Mas por que isso é importante? Porque a Septuaginta é o Antigo Testamento Hebraico traduzido em grego. Então é importante pensar em como eles substituíram ou melhor, traduziram as palavras hebraicas nas palavras gregas. Sendo o Novo Testamento todo escrito em grego, nós podemos fazer um cruzamento das palavras. Então, tanto kahl do Antigo Testamento substituída por eclésia no Novo Testamento significam a mesma coisa. Então igreja se juntarmos todos esses significados, sim, é um povo que se reúne, um povo que congrega com uma intenção, ir para fora, levar a mensagem que é o fundamento da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as raízes da igreja. Eu peço que você acompanhe comigo a tela onde diz assim, é este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falara no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas e nolas transmitiu. Aqui nós temos um discurso lá no livro de Atos, capítulo 7, verso 38, quando diz que Moisés esteve nessa congregação, a palavra kahl, ou a palavra eclésia se for lida na septuaginta. Perceba que nós conseguimos ver já a igreja, Deus formando sua igreja desde que tira o seu povo do Egito. Sabe, nós poderíamos conversar muito sobre isso e eu até fiquei empolgado ao estudar ao pensamento do seguinte, Deus forma seu povo o tirando do Egito. Antes Deus tinha o núcleo no chamado de Abraão, mas o povo mesmo, a sua nação, a sua igreja começa como reunião, congregação, como um povo e nação, a partir que Deus os tira da terra do Egito. E quando vamos analisar de maneira reflexiva e também em prática as formas com que Deus lidou com essa igreja, nós aprenderíamos muito em como devemos ser igreja. Perceba que Deus quando tira o seu povo do Egito e os leva para a sua sala de aula, que é o deserto, Deus não tem muitas exigências, mas Deus apenas cuida, alimenta e demonstra que ele está ali cuidando. Depois de um certo tempo de relacionamento é que Deus vai conversar sobre suas regras, sobre os mandamentos, sobre sua conduta, sobre vestuário, sobre responsabilidade. Sabe, amigo e amiga, é muito importante refletirmos sobre isso, porque às vezes nós achamos que a igreja, as pessoas quando vêm para a igreja, elas precisam vir completas, quando na verdade não, é aqui que elas serão transformadas. Bom, mas eu já estou pulando, falando aí da prática da igreja e nós ainda estamos falando dos primórdios do início. Veja mais esse texto que aparece na sua tela do livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 9, que diz, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardar dos mandamentos do Senhor o teu Deus e andar nos teus caminhos. Perceba aqui que Deus está fazendo uma promessa a Moisés para Moisés, eu vou constituir um povo, uma congregação, uma igreja. E eles tinham uma missão, e qual era essa missão? Eram tornarem-se santos. Não quer dizer que eles iam se santificar, mas um esforço para fazer o que é correto. É Deus quem nos torna santos, é Ele quem transforma a nossa vida e Ele o faz em sua igreja. Deus cria, planeja, manifesta-se em sua igreja, pois é o lugar onde as grandes transformações acontecem, porque a igreja é lugar de estudarmos sobre Deus e eu quero lembrar sempre, se você puder escrever isso em algum lugar, é importante, a igreja tem como fundamento a pessoa de Jesus Cristo. Então, amado amigo e amiga, quando fores à igreja, penses o seguinte, é o lugar de aprender sobre Jesus Cristo, é o lugar onde devemos refletir sobre Jesus Cristo e não pela vida alheia e não para a condenação, filosofias ou achismos, mas um estudo profundo sobre a pessoa de Cristo, o plano da salvação e tudo que Ele ensinou e tudo isso encontramos na Bíblia Sagrada. Muito bem, acompanhe mais comigo esse momento, esse slide que vai dizer o seguinte, a igreja tem vários nomes, várias formas de ser apresentada para nós, eu quero apresentar algumas para vocês, veja, acompanhe comigo essa tela que vai dizer assim, olha, lá no livro de Efésios, diz que a igreja é o corpo de Cristo e é um só corpo em Deus, em Efésios capítulo 5, porque somos membros desse corpo, em Colossenses 1,18 vai dizer que Cristo Ele é a cabeça desse corpo, perceba que a ênfase aqui é a igreja como o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça, a cabeça que dá todos os comandos para onde os membros do corpo vão, se pensarmos e imaginarmos como o próprio Paulo nos apresenta aqui em suas duas cartas aos Efésios e aos Colossenses, nós percebemos que a forma metafórica de se apresentar é o corpo, o corpo humano, a cabeça pensa, manda a perna o pé para frente e o outro assim quando vamos andar, é uma mão que vai para frente a outra pega e segura e se movimenta, bom, se a igreja é um corpo, eu nunca vi pelo menos ou nunca aconteceu isso comigo, de eu levantar e a perna direita querer ir por um lado e a esquerda para o outro ou a mão pegar algo e a esquerda se negar sabe amigo como igreja nós precisamos andar em sincronia com tudo que acontece um apelo que eu faço a você é que se você é um líder de uma igreja tome muito cuidado para não achar que você é o cabeça dela pois o cabeça é Cristo infelizmente muitos se atrevem a achar que o seu pensamento o seu plano é o melhor para a igreja sem consultar a palavra de Deus é na palavra de Deus que nós entendemos para onde devemos ir às vezes motivados por leituras de pessoas que até leram a bíblia mas não tem um pensamento uma cosmovisão bíblica acabam levando a igreja para um lado ruim e assim dividindo o seu corpo porque cada um quer ter autonomia para ir aonde quer na verdade nós devemos estar sensíveis à palavra de Deus porque Cristo é quem nos conduz e é a voz dele que devemos ouvir esteja sensível amado amigo e amiga para ouvir a voz de Deus pois é ele quem conduz a sua igreja um segundo ponto que eu quero observar com você também é o seguinte nem sempre Cristo vai para onde nós achamos que ele deveria ir por isso a sensibilidade precisa estar sempre bem ali firmada sabe por quê porque muitas vezes Cristo vai guiar a igreja por caminhos que para nós parece estranho por isso temos que confiar nele estudar a palavra tê-lo como fundamento da verdade bom eu continuo um pouco com outra metáfora da qual a igreja é comparada diz que a igreja é comparada a um templo e 1 Coríntios capítulo 3 verso 16 diz assim não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós perceba que na fala de Paulo aos Coríntios ele traz que nós individualmente somos o templo de Deus Deus habita em nós através do Espírito Santo assim deve haver uma grande preocupação com a forma que lidamos com o nosso corpo com a forma que lidamos com a nossa vida com a forma que lidamos com a nossa saúde veja Paulo tem mais um texto continuando esse assunto que vai dizer o seguinte a igreja como um templo ainda continua se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado sabe meu amigo e minha amiga Deus habita em nós e ele se preocupa em como nós cuidamos do seu lugar de habitação e é importante ressaltar o seguinte nós individualmente somos igreja e nós quando estamos em congregação também somos a igreja por isso a preocupação não só de como cuidamos com a alimentação mas de como cuidamos com a nossa mente como cuidamos do outro que está conosco eu hoje não é o assunto o pastor Josué de Castro vai explanar mais o assunto com respeito a nossa alimentação mas eu quero dizer a você que nós precisamos ter muito cuidado com o que abastecemos o nosso corpo o tipo de combustível que colocamos nele para caminharmos porque é muito difícil colocarmos um alimento ruim e achar que a nossa mente vai funcionar de qualquer forma um corpo mal alimentado não só pelo que entra mas pelo que se faz com ele encontra dificuldades para se entender a palavra de Deus e quem sabe na mudança de cosmovisão vindo para a igreja de Deus você também consiga mudar os seus hábitos pois você amado amigo e amiga é um templo do Senhor que Deus quer habitar muito bem outra metáfora interessante vai aparecer na sua tela para você é a igreja como noiva vai dizer assim em 2 Coríntios 11 2 porque zelo por vós com zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Jesus Cristo eu gosto da metáfora da noiva porque a noiva ela não vai para o casamento de qualquer jeito não ela se prepara para se encontrar com o noivo é o que Paulo está dizendo eu estou preparando vocês para o casamento e a noiva sempre se preocupa em como ela vai ser apresentada em como ela vai se apresentar por isso amigo e amiga a igreja é o lugar de preparação a igreja é o lugar onde conforme vamos aprendendo sobre Cristo vamos mudando a nossa vida para nos adaptarmos ao estilo de vida dele pois nós vamos viver num reino que ele vai trazer para nós outro ponto importante é o seguinte a questão da adaptação nos casamentos antigos no antigo testamento quando a moça recebia o pedido de noivado o noivo então ia construir a casa ele se afastava um pouco para ir construir fazer do jeito que ele tinha que fazer e a moça ela ficava ali aguardando a vinda do noivo só que enquanto ela aguardava ela não ficava na inércia na verdade enquanto ela aguardava ela aprendia a costurar a cozinhar aprendia os gostos do seu noivo para que quando ele chegasse ela estivesse preparada para esse encontro sabe hoje é o momento da nossa preparação o Senhor Jesus Cristo espera que você e eu estejamos nos preparando para o encontro com ele assim como uma noiva se preocupa em se encontrar com o noivo eu tenho encontrado muitas noivas aqui no campus e vejo cada uma delas preocupadas em como vai ser o casamento sabe nós também deveríamos nos preocupar com isso porque o nosso encontro com Cristo no retorno dele vai ser algo fantástico ou horripilante tudo vai depender de como você se preparou para isso e eu repito a igreja é o lugar que nos preparamos para esse encontro com o Senhor Jesus Cristo a igreja tem algumas outras metáforas que eu quero trazer para você acompanhe comigo na tela e diz o seguinte lá em Hebreus 12 22 que a igreja é como se fosse a Jerusalém celestial em Efésios 5 13 a igreja como uma família em 1 Timóteo 3 15 a igreja como pilar e alicerce da verdade perceba amigo eu gosto dessa ideia da família muitas pessoas quando aceitam a Jesus não tem para onde ir a família vira as costas e é na igreja que encontramos pessoas que passam pela mesma coisa pela mesma experiência sabe igreja é lugar de um ambiente familiar onde você abre os braços e recebe com carinho então não seja preconceituoso na sua igreja não procure pessoas perfeitas na sua igreja porque você não vai encontrar e se você está procurando pessoas perfeitas saiba que outras pessoas estão procurando pessoas perfeitas e se ninguém te encontrou isso quer dizer que você não é perfeito então você está procurando na igreja algo que você não pode oferecer e dificilmente você consegue se adaptar quando procura algo superior a você amado amigo e amiga preste atenção olha aqui para mim igreja é lugar onde nós oferecemos mais do que buscamos igreja é lugar onde nos concentramos para entender mais sobre o nosso salvador e não para ficar medindo as pessoas roupas cores não é esse lugar quando nós estudamos a bíblia a palavra de deus o próprio cristo nos instruirá a respeito das mudanças que precisamos fazer como pastor eu preciso ensinar minha igreja e advertir de seus erros por isso amigo e amiga ouça com carinho igreja é lugar de aprendizado e por mais que você saiba bastante sobre a bíblia venha com o espírito humilde para aprender e assim sensível ao aprendizado o espírito santo falará e agirá também em seu coração eu quero falar um pouquinho também sobre a organização da igreja olha só 1 Coríntios capítulo 14 versos 33 e 40 diz assim porque deus não é de confusão e sim de paz tudo porém seja feito com decência e ordem meu querido amigo e amiga essa é uma parte importante a igreja de deus precisa ser organizada para você que frequenta uma igreja que é um líder da igreja nós precisamos nos preocupar com tudo que acontece na igreja nós precisamos nos preocupar com a forma com que o culto é oferecido a deus eu não queria trazer esse lado mas eu preciso porque talvez você ainda não percebeu igreja não é o lugar que nós chegamos em cima da hora que as coisas vão começar igreja é o lugar que nós nos preparamos para ir isso é muito importante sabe você que é pai você que é mãe é importante que os seus filhos percebam que a igreja é o lugar importante e não é o lugar que você pode chegar a hora que você quiser eu sei que imprevistos acontecem mas deveria ser o nosso lugar de encontro com o senhor jesus e não um palco de apresentações as coisas precisam ser feitas com ordem sabe o culto apresentado por paulo aqui que deve como ele deve acontecer é um culto que ele é racional isso não quer dizer que ele não tem emoção ele tem que ter emoção mas ele é um culto racional onde a informação sobre cristo me leva a emoção da experiência com ele e não o inverso aonde a emoção que é trazida pelo mensageiro inibe a razão de pensar no que está sendo dito falado e decidido portanto querido amigo e amiga a igreja de deus não é uma igreja que tem bagunça não é uma igreja que tem barulho não é uma igreja que tem confusão a igreja de deus precisa ser uma igreja que tenha ordem e decência a ordem é a organização do culto e a decência é a forma com que nos portamos durante a adoração oferecida a deus então procure sempre um momento de adoração aonde a sua mente possa estar concentrada no que está sendo ensinado e não somente no que está sendo motivado pelas emoções a tomar decisões as decisões precisam vir de uma informação concisa sobre a pessoa de jesus cristo que é o fundamento o fundamento principal da nossa fé muito bem alguns passos para nós fazermos parte dessa grande igreja de deus você pode acompanhar comigo aí na sua tela muito bem deixa eu passar aqui isso vamos falar um pouquinho sobre o membro da igreja para ser membro da igreja o que eu preciso fazer pastor para ser membro da igreja a primeira coisa você deve aceitar a cristo como seu salvador esta é a decisão mais importante da nossa vida quando eu aceito cristo como meu salvador eu entendo que eu preciso dele e preciso saber mais sobre ele por isso meu querido amigo e amiga você que quer fazer parte de uma igreja eu te convido a fazer parte da igreja de ventiço sétimo dia e o que você precisa o que eu preciso para isso pastor a primeira coisa você precisa ler a bíblia você precisa encontrar cristo nas escrituras e aceitá-lo como seu salvador e agora tem um segundo passo acompanhe comigo o segundo passo está na sua tela você precisa arrepender seus pecados é preciso uma mudança de vida é preciso uma mudança de comportamento é necessário uma mudança de visão que só cristo pode trazer para você amigo e amiga ninguém vai conferir nós não temos pelo menos eu não tenho aqui na igreja um medidor de arrependimento não tem isso não existe mas o arrependimento leva a um novo comportamento isso não quer dizer que você nunca mais vai errar isso só quer dizer que há um esforço em acertar segundo orientação bíblica porque nós não estamos fazendo certo pelo simples fato de parecer ser certo mas estamos mudando a nossa vida porque é o que cristo nos orienta pelo conhecimento encontro que tivemos com ele no nosso estudo particular outro ponto que eu quero encaixar aqui na nossa conversa a igreja o encontro nosso na igreja não é um encontro que nós estudamos a bíblia apenas ou somente nesse dia a bíblia deve ser estudada pelo cristão todos os dias e então nos cultos nós aprendemos mais meu querido amigo e amiga não se atreva a fazer dos dias de culto o único dia que você pega na sua bíblia por favor assim não há transformação a transformação vem pelo relacionamento e o conhecimento pela prática do que cristo nos ensina através do estudo da bíblia tá bem bom tem mais um passo o último passo para ser um membro da igreja é ser batizado e é o batismo por imersão tá certo olha aqui para mim nos meus olhos nós vamos ter um dia que nós vamos falar só sobre o batismo então eu vou ser raso hoje para mergulharmos mais fundo no nosso próximo encontro o batismo é necessário o batismo é apresentação pública é a minha é o meu compromisso com os meus irmãos de fé que eu quero ser uma nova pessoa que eu aceito Jesus Cristo então são esses três passos essenciais o primeiro deles você precisa aceitar Jesus como seu salvador o segundo deles é preciso nós temos uma mudança de vida e o terceiro sermos batizados por imersão esse é um ponto muito importante para então participarmos da igreja de Deus acompanhe comigo mais esse slide que está na sua tela onde nós vamos avançando falando um pouquinho sobre a administração da igreja e os seus princípios bíblicos para isso está certo o primeiro ponto é o seguinte continue comigo lendo esse texto que está em Mateus 28, 18 que diz o seguinte Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra olha aqui Jesus ele é a autoridade ele é o cabeça e eu volto a te dizer nós não somos cabeça de nada o cabeça é Cristo quando nós queremos ser o cabeça acabamos nos tornando cauda e cauda é sinônimo de engano de mentira Cristo é o cabeça se uma igreja não segue o que Cristo ensina ela é cauda e não cabeça porque Jesus não leva ninguém Jesus não leva ninguém a cometer atrocidades em nome dele ao contrário Jesus diz que nós seríamos conhecidos como igreja dele pelo amor mas eu também quero dizer uma coisa aqui olha olhando nos teus olhos uma pessoa não representa uma igreja então cuidado quando você tentar julgar o posicionamento opinião de uma igreja por alguém que se desconectou emocionalmente e doutrinariamente de uma igreja cuidado não julgue um grupo de fé por uma pessoa que tem se levantado como acusador ou rebelde desta mesma infelizmente boa parte dessas pessoas que se levantam contra a igreja é porque querem ser cabeça querem ser ouvidos e não entendem que é na multidão de conselhos que é a sabedoria então meu querido amigo e amiga se de repente você está incomodado com a sua igreja porque a sua igreja não te ouve porque ela não segue as suas ideias eu quero dizer a você talvez a sua luta não é com a sua igreja a sua luta seja com Deus porque é ele quem domina é ele quem guia a sua igreja bom vamos continuar eu peço que você acompanhe comigo mais esse slide está na sua tela a igreja de Deus deve ser liberada liderada por Cristo é Cristo quem lidera a sua igreja e essa liderança vem através desses ensinos amigo e amiga preste atenção nisso nós como igreja sabemos o que temos que fazer quando estudamos a bíblia Jesus já deixou aqui descrito a missão da igreja não invente moda eu tenho aprendido com o passar do tempo que quanto mais tentamos florear a missão menos somos assertivos na informação que temos sobre a postura e conduta da igreja a conduta e postura que Cristo espera de nós é algo muito simples tão simples que talvez seja por isso que não valorizemos como deveríamos porque qual é a missão nossa como igreja é nos reunir estudar disseminar o amor compartilhar o amor e ensinar as pessoas sobre Jesus mas antes disso é testemunhar para elas o que ele fez na nossa vida talvez o que nos falte é o reconhecimento do que Deus tem feito em nossa vida por isso não temos um testemunho tão eficaz porque nós não temos um relacionamento com ele a missão da igreja é testemunhar Isaías capítulo 58 vai nos informar que nós somos os reparadores de brechas nós somos chamados por Deus como igreja para fechar as brechas dos nossos irmãos que estão na sociedade perdidos fora da igreja não é quebrá-los e reconstruir essa missão do Espírito Santo a nossa é compartilhar com eles aquilo que falta quando um muro tem um buraco você não derruba o muro derruba? não você tampa o buraco essa é a nossa função é estarmos ali no buraco do muro orientando protegendo compartilhando mais do que menosprezando julgando e ignorando então querido amigo e amigo não invente moda faça o simples e Cristo fará a igreja dele crescer porque o crescimento vem dele eu também peço que você acompanhe mais esse slide que vai aparecer para você onde tem uma afirmação Jesus Cristo ele é a fonte de autoridade da igreja a fonte de autoridade de sua igreja é sua pessoa o fundamento é Cristo foi a mensagem que ele trouxe para a sua igreja foi quando Pedro reconheceu dizendo tu és o Cristo o filho do Deus vivo esse é o fundamento da igreja lá no início eu falei firmamento não é agora que veio na minha cabeça não eu queria dizer fundamento tá bom combinado Jesus é o fundamento da igreja ele é o fundamento ele tem autoridade mais do que os líderes Jesus tem mais autoridade que os líderes da igreja e nós não devemos julgar os líderes da igreja nós devemos orar por eles sabe por quê? porque se eles não forem líderes segundo o coração de Deus o próprio Cristo vai removê-los sabe amigo e amiga eu quero olhar nos seus olhos para falar isso que eu vou falar olha aqui para mim Deus quer salvar os perdidos e existem líderes membros da igreja de anos que às vezes se perdem no caminho tropeçam na vida cristã Deus quer salvá-los também às vezes nós damos muito mais ênfase em pessoas que tem vidas trágicas do que pessoas que estão congregando conosco e por algum motivo eles tropeçam infelizmente eu digo isso com dor no coração a igreja é o lugar que mais se fala de graça mas é o lugar que menos oferece a graça para as pessoas que ali congregam a igreja é o lugar que se fala sobre o perdão mas é o lugar que também que menos se oferece o perdão não quer dizer que um líder que um líder por ter falhado agora ele não serve para mais nada talvez ele não possa mais ocupar a mesma função mas ele também é alguém que busca a salvação como nós por isso devemos ter graça e misericórdia com os que erram sendo eles da fé ou fora dela sejam eles da igreja ou fora da igreja bom eu quero falar com vocês um pouquinho de maneira bem direta sobre os líderes da igreja você pode acompanhar comigo veja aí e eu convido você a abrir comigo sua bíblia em Tito capítulo 5 verso 5 a 9 achou aí? título 1 perdão título capítulo 1 verso 5 a 9 porque agora nós vamos falar de alguém de um líder da igreja acompanhe comigo vai dizer assim por esta causa te deixei em Creta aqui é Paulo escrevendo a Tito para que pusesses em ordem as coisas restantes bem como em cada cidade constituís presbíteros conforme te prescrevi alguém que seja irrepreensível marido de uma só mulher que tenham filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus não arrogante não irracível não dado ao vinho nem violento nem cobiçoso nem torpe em ganância antes hospitaleiro amigo do bem sóbrio justo piedoso que tenha domínio de si apegado a palavra fiel que é segunda doutrina de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem perceba amado amigo e amiga que nós estamos falando de um líder da igreja eu não sei qual é o nome dado a essa função na sua igreja aqui na igreja de ventiço sétimo dia o nome dessa função dessa pessoa é ancião não vai ser o nome da pessoa mas o nome da função que ela ocupa é um ancião ele é ancião da igreja ancião tem a ver mais com uma pessoa mais velha mais experiente de vida no caso da função na igreja tem a ver com uma pessoa que tem as características que Paulo instrui Tito a encontrar na igreja de Creta bom o ancião deve ser alguém com essas características e é muito importante porque ele é praticamente o responsável local pela igreja o ancião é aquele que orienta que dirige que cuida que exorta que ajuda a sua igreja por isso amigo e amiga não vote para esta função uma pessoa que acabou de entrar na fé uma pessoa que acabou de ser batizada precisa ser uma pessoa que tenha experiência e tenha os ombros fortes para suportar as pressões que o inimigo vai colocar porque ele quer destruir a igreja de Deus então querido amigo e amiga pense bem eu me lembro do período em que antes das reuniões onde nomeávamos os líderes da igreja nós passávamos um dia em oração e um dia em jejum para assim estarmos mais sensíveis a voz de Deus e eu aconselho você nós estamos no período das nomeações das igrejas seja muito sóbrio não seja partidário não busque aquele que está pedindo para a função quase sempre aqueles que se oferecem não estão preparados é muito importante que você escolha alguém que Deus vai instruir em oração mas pastor Deus ficou em silêncio então respeite o voto da comissão da sua igreja nós acreditamos que Cristo é a cabeça da igreja não é? ele não dirige a igreja então as pessoas que ali são votadas pela comissão pela assembleia são orientadas por Deus mesmo que essa assembleia não pareça ser tão santa assim confie na orientação de Deus e se possível escolha a pessoa mais próxima dessas descrições que Paulo traz a Tito eu quero falar também sobre uma outra função muito importante na igreja você está acompanhando comigo aí o diácono e a diaconisa e Atos capítulo 3 6 verso 3 vai dizer assim mas irmãos escolhei dentre vós sete homens de boa reputação cheios do espírito santo e sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço estava havendo ali na igreja primitiva um grande problema e esse problema era de preconceito estavam dando mais atenção para um grupo do que para outro e os discípulos iluminados por Deus falaram assim vamos fazer o seguinte escolham homens e aí tem a característica a forma infelizmente quando se fala em diáconos e diaconisas nós já imaginamos alguém que vai abrir e fechar a igreja e alguém que vai servir a santa ceia quando na verdade não o diácono e a diaconisa é muito mais que muito mais do que alguém que abre e fecha ou serve a ceia ele é apto para visitar para orar pelas pessoas e até se envolvendo aqui em questões de preconceito como aconteceu no relato de atos capítulo 6 por isso meu querido amigo e amiga o diácono é aquele que ajuda o ancião na organização da igreja ele é a pessoa que está preocupado ou ela sendo diácono ou diaconisa preocupado com o bom andamento da igreja preocupado na organização do culto é uma pessoa disponível tem mais um texto que eu quero ler com você e eu peço que você abra sua bíblia e vai aparecer na sua tela onde o texto está e ele está em 1 Timóteo capítulo 3 versos 8 a 13 eu vou pedir que você acompanhe comigo e o texto vai dizer assim olha semelhantemente quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra não inclinados a muito vinho não cobiçosos de sorte da ganância conservando o ministério da fé com a consciência limpa também seja este primeiramente experimentado e se mostrarem irrepreensíveis exerçam o diaconato da mesma sorte quanto as mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis não maldizentes temperantes e fiéis em tudo o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus perceba que a posição os cargos principais na igreja de ancionato e diaconato são funções administrativas e práticas onde o bom andamento do culto é organizado e a preocupação com as pessoas é efetivada sabe amigo não deveríamos colocar pessoas recém-chegadas à igreja como diáconos e diaconistas da nossa igreja porque o próprio texto instrui que sejam pessoas experimentadas talvez o tempo nos atrapalhou um pouco a entender a importância da função desses dois cargos e eu quero aqui ressuscitar a ideia da importância dessas duas funções na igreja funções que devem ser votadas pela comissão da sua igreja com muita oração jejum e fé porque são homens mulheres que vão auxiliar no crescimento do evangelho na organização da igreja e na boa harmonia do culto e das famílias muito bem estamos chegando quase ao final e eu preciso citar mais dois temas importantes o primeiro deles quando estamos falando em igreja é com respeito às pessoas e eu quero que você veja na tela comigo as pessoas que causam divisões veja o que Romanos Paulo diz em Romanos 16 17 que vai dizer rogamos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes afastai-vos deles porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor e sim a seu próprio ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos olha eu preciso ser franco com você olha aqui pra mim e eu vou até mudar de câmera pra ficar bem bem nítido o que eu quero falar pra você amigo a igreja é um lugar onde Cristo é o cabeça é ele e ele deixou sua palavra pra nos instruir então não queira ser a cabeça da sua igreja nós não somos cabeça somos mãos pés somos isso braços nós somos as partes que Cristo comanda então amigo se você não concorda com alguma coisa não saia fazendo fofoca por aí procure o líder procure o diácono a diaconisa procure o ancião procure o seu pastor mas não fique fazendo fofoquinhas querendo que a sua ideia seja aceita tenha paciência Cristo não é o fundamento da igreja ele não é o dono da igreja não é Jesus Cristo o dono o fundamento não é que ele é o salvador então se você tem algum problema você tem que falar com ele você tem que falar com ele e eu vou ser bem sincero para você existem algumas situações que não vai adiantar você falar com os membros da sua igreja com os membros de outra igreja porque talvez na igreja que você está todo mundo já te conhece ninguém dá mais bola para o que você fala porque sabem que o seu interesse é só no seu crescimento pessoal em querer ter a razão e eu digo a você com todo carinho amigo tenha e tire suas dúvidas com o Senhor Jesus estude mais a Bíblia ao invés de criticar as pessoas que não são adeptos às suas ideias de repente você não está lutando contra o seu pastor ou contra o ancião ou contra o diácono você está lutando contra Deus então tenha aí uma DR com Deus por assim dizer sobre o que você concorda ou não com ele com sua igreja pois a igreja é dele e eu quero dizer a você que é um membro de igreja tome muito cuidado com as pessoas que criticam os líderes para você meu conselho com carinho fale com carinho quando alguém chegar para criticar ou ir na sua casa para fazer política espiritual diga para essa pessoa olha eu não posso te ajudar fale com o pastor fale com o ancião fale com o diácono não seja um cano de passagem desse tipo de confusão mas seja você o elo forte que mantém a integridade dos seus líderes votados pela sua igreja então querido amigo e amiga não permita que essas fofocas essas intrigas de pessoas amarguradas que de repente querem mais o sucesso do que fazem do que o sucesso da igreja mudarem você continue ligado a Cristo e Cristo vai abençoar você grandemente e o último tema que eu quero falar com vocês está aí na sua tela a igreja é um lugar de restauração a igreja é um lugar de restauração vai dizer assim olha nos dias atuais Cristo por meio de sua igreja convida todos para se tornarem parte de sua família a igreja é um lugar aonde só tem pecador você quer um lugar assim que tem muito pecador é a igreja porque ninguém se torna sem pecado quando vem para a igreja a igreja é o lugar de um monte de ex alguma coisa e estamos lutando para abandonar práticas antigas e também lutando para colocar em prática as novas orientações que recebemos perceba que a nossa vida está sempre em tensão na igreja mas é uma tensão sadia é uma tensão de mudança é uma tensão de crescimento então se você procura alguém perfeito na igreja eu vou dizer você não vai encontrar porque uma hora ou outra alguém vai magoar você e se alguém magoou você não culpe Deus por isso alguns tem discussões com seus irmãos de fé e abandonou a igreja amigo você está abandonando a pessoa errada porque você deveria sim se agarrar mais com Cristo para entender aonde está o seu erro e orar para que o outro também perceba a parcela de erro dele em uma igreja em uma comunidade em relacionamentos ambos os lados tem sua parcela de erro e a harmonia está quando nós reconhecemos e abandonamos e nos confraternizamos o último texto desta noite está aí na sua tela Apocalipse capítulo 3 verso 20 e Cristo vai dizer eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa se arei com ele e ele comigo amado amigo e amado amiga a igreja não é o lugar aonde nós vamos aprender mais sobre a vida alheia a igreja é o lugar onde nós vamos aprender mais sobre a vida de Cristo a igreja não é o lugar aonde ali soltamos o veneno das amarguras que temos com os irmãos a igreja é o lugar aonde derramamos o nosso coração diante do Senhor Jesus Cristo e ele cura o nosso corpo transformando o nosso veneno em fonte de água viva transformando as nossas maledicências em testemunhos de transformação é isso que a igreja é você quer mudar sua vida você quer mudar vem para a igreja vem para cá permita que cuidemos de você alimentando você com a palavra de Deus estando presente na sua vida a igreja é o lugar aonde o rebanho de Deus se reúne temos pastores aqui que cuidamos mas o grande pastor é o Senhor Jesus Cristo e é sobre ele que devemos colocar toda a nossa ansiedade meu desejo é que depois desse diálogo que tivemos você entenda a importância de você estar aqui na igreja de você vir à igreja de você fazer parte de uma igreja se você tem desejo escreva aqui nos comentários você quer ser batizado escreva aqui nos comentários nós vamos entrar em contato com você ou procure o pastor da igreja de Ventista mais próxima de você eu quero encerrar orando com você por isso convido que você feche os olhos e juntos oremos ao Senhor grande Deus nosso Pai ajuda-nos Senhor a entender que esta igreja aqui ainda é a igreja militante não a triunfante quando seremos transformados por ti o pecado tirado de nós e assim perfeitos viveremos hoje ainda temos nossos conflitos problemas a igreja parece hoje Senhor um lugar diferente do que deveria mas é porque nós estamos olhando para os outros e não para ti ajuda-nos a amar a tua igreja ajuda-nos Senhor a frequentar a tua igreja ser membros da tua igreja para que no teu retorno estejamos preparados para encontrar com o Senhor e com os nossos amados grande Deus cuida desse amigo e dessa amiga que assiste ilumina a sua vida em nome de Jesus amém Deus te abençoe nos vemos semana que vem com um novo tema até lá a tua igreja a tua igreja a tua igreja a tua igreja que vem